Uma grande saída para o corretor de imóveis é sim trabalhar com locação também, pelo menos ele vai ter um ganho mensal, não é verdade? Então isso é muito bom, isso ajuda muito na administração, na gestão da sua imobiliária, do seu escritório de negócios imobiliários, muito importante isso. Vamos lá, vamos tratar de um assunto tão importante. Em primeiro lugar, o que eu quero dividir com você? Locação, nós temos três institutos, três institutos, hein? O primeiro instituto que trata de locação é o Código Civil. Olha que interessante, o Código Civil trata de locação, mas trata de locação de bens móveis, cadeira, mesa, extintor, então o Código Civil trata de bens móveis. Já me perguntaram, em aula, professor Júlio, mas o Código Civil não trata de locação de bens imóveis? Em regra, não, mas tem as exceções. Vamos lá? Professor, qual que é a exceção? A primeira exceção do Código Civil, de tratar, esclarecer situações de locações de bens imóveis, é o imóvel com uma vaga de garagem. Vaga de garagem é terreno, e terreno é imóvel, como diz meu grande amigo Durval. Tudo é terreno, hein? Professor, não é terreno, é um prédio. Não, o prédio foi construído em cima do terreno. Então, todo imóvel é terreno. Quando eu falo de vaga de garagem, é terreno. Se é terreno, é bem imóvel. Mas olha que interessante, quando eu falo de locação de vaga de garagem, é tratada, sim, pelo Código Civil. Em um litígio, em uma briga entre o locador e o locatário, é o Código Civil que vai tratar desse assunto. Nós temos a vaga de garagem com matrícula autônoma e vaga de garagem com matrícula unificada. O Brasil é muito comum as vagas de garagem com matrículas autônomas. As construtoras fizeram isso para conseguir proteger a construção, o empreendimento, até em execução, porque ele é considerado um bem móvel individualizado. Fica mais fácil, tem mais liquidez, até para dar como garantia em alguma coisa para um banco. Quando eu falo dessa vaga de garagem autônoma, é o Código Civil que trata dela. Em qualquer ação locatícia, é o Código Civil que eu vou utilizar. A vaga de garagem, quando não é autônoma, ela é unificada, não é o Código Civil. Aí quem vai tratar é a lei do inquilinato. Então veja, o Código Civil, em regra, trata de locação de bens móveis, mas também trata de locação de bens imóveis. Só que poucas situações. Uma delas, a vaga de garagem autônoma. Legal. Poxa, acabou, né? O Código Civil só trata disso. Não, o Código Civil ainda trata de outras situações, de bens imóveis também. O Código Civil trata de locação de outdoor, espaços publicitários. É o Código Civil que vai ser aplicado no caso concreto. Olha que legal. É o Código Civil. Então quando eu falo do Código Civil, não dá para falar que ele trata só de bens móveis. Ele trata de imóveis também. Aqueles bens imóveis residuais que não são tratados pela lei própria de lei do inquilinato. Ok? Então o Código Civil trata de locação de bens imóveis, carro, extintor, mesa, cadeira. Ok? Trata também o Código Civil. Ele trata também de bens imóveis como vaga de garagem autônoma apenas e também espaços publicitários, outdoor, como um grande exemplo. O Código Civil ainda trata de locações de bens imóveis como hotel, motel e a parte hotel. Ok? Se bem que o motel também é tratado como relação de consumo pela lei 8078. O hotel e o motel. Mas também é aplicado no contrato em si o Código Civil, na situação em si o Código Civil. Vamos lá, vem com o professor, vambora. Quando eu falo de imóveis rurais, rústicos e rurais, chacra, sítio, fazenda, muita gente acha que o sítio é maior que a chacra e que a fazenda é maior que o sítio, não é isso? Isso aí é que nem cheque predatado. Não existe, é boato. Na verdade, terreno rural é terreno rural, imóvel rural é imóvel rural. Não existe essa diferença. Na verdade, a diferença está no módulo rural, em hectares, mas não no nome chacra ou fazenda. Isso aí é um boato que nós criamos, ok? Tem que saber. Aqui no Questão Direito é aula de direito, mas é conhecimento para você aumentar o seu nível cultural e para poder bater um papo e explicar para o cliente tudo certinho, né? Sem induzir a erro ou sem falar bobagem. Então, cuidado com esse negócio de chacra ou fazenda, não significa que um é maior que o outro, não. Isso daí é um boato. O que muda o imóvel rural é a metragem aos hectares, módulo rural. Então, não é o termo em si chacra ou fazenda que vai mudar, tá bom? É errado isso. É um conceito que a gente utiliza no dia a dia, mas está errado. Olha que interessante. Quando a locação for, arrendamento rural, for de imóvel rural, não importa o tamanho desse imóvel, se o imóvel for rural, em um litígio, em uma ação, qual que é o fundamento dessa ação? Professor, não é o Código Civil? Não. Código Civil é outra coisa. Bens móveis, bens imóveis como hotel, motel, aparte hotel, espaço publicitário, não é isso? Vaga de garagem autônoma, Código Civil. Esquece Código Civil. Nesse momento, você está falando de imóveis rurais, hein? Imóveis rurais é o Estatuto da Terra. Você esqueceu dele? Ele existe, hein? É antigo, mas existe e está aqui, está vigente, hein? O Estatuto da Terra é utilizado, sim, como objeto de fundamento para as ações locatícias, como despejo, revisional para aumentar ou diminuir o valor do aluguel, renovatória. Cuidado, tem discussão. Renovatória é mais no âmbito empresarial, mas tem discussão. E ainda, também a consignação de pagamento de aluguel. O fundamento que eu deva utilizar em um momento que exista um litígio, em uma locação de imóvel rural, tem que aparecer o Estatuto da Terra. Por mais que eu utilize também outros fundamentos, por analogia, por questões jurisprudenciais e doutrinárias, mas cuidado. Estatuto da Terra, nós temos uma regulamentação própria para imóveis rústicos e rurais em locação, ok? Então tem que saber. Então veja, olha só como locação é complexo, hein? Nós temos aí dois institutos que são utilizados para locação, tanto o Código Civil como o Estatuto da Terra. Mas ainda nós temos mais um, que é o bam-bam-bam, que é o nosso negócio, o nosso dia-a-dia, não é isso? Então vamos lá. Professor, qual que é o terceiro fundamento, né? O terceiro instituto que é utilizado para locação? E aí vem a tão famosa Lei do Inquilinato. A Lei do Inquilinato, que é a Lei 8.245 de 91, é a lei que trata da locação de imóveis rurais? Não, rurais, Estatuto da Terra. Bens móveis? Não, bens móveis, Código Civil. A Lei 8.245 de 91 trata de locação de bens imóveis. Bens imóveis. Lei 8.245 de 91, a tão famosa Lei do Inquilinato, ela é a cara do quê? Da riqueza? Não, ela é a cara da locação de imóveis, ok? Então só trata de locação de imóveis, porque bens móveis, Código Civil. A Lei do Inquilinato trata da locação de imóvel residencial, não residencial e por temporada. Vou repetir em, residencial, não residencial e por temporada. A Lei do Inquilinato foi alterada por uma segunda lei, que é a Lei 12.112 de 2009. 12.112 de 2009. Então vem essa lei e fez algumas alterações na Lei do Inquilinato. A Lei 12.112 de 2009 alterou pouca coisa da Lei 8.245 de 91. Então não é a nova lei. A lei é nova, mas não é a nova Lei do Inquilinato. Porque a Lei do Inquilinato continua sendo a lei que todo mundo conhece. Lei 8.245 de 91. Então existe um boato aí. Ah, não existe mais aquela Lei do Inquilinato porque tem uma nova lei. Não, isso não é verdade. Isso na verdade foi um erro de comunicação pelas mídias. A gente gerou aí muitos boatos. Vamos lá. Quando fala da locação residencial, não é objeto do nosso programa hoje. A por temporada também não é objeto do nosso programa. Hoje nós vamos tratar a nossa aula. Nós vamos tratar sobre a locação comercial. Conhecida pela lei, não residencial. É a mesma coisa, tá? Locação não residencial, ou locação empresarial, ou locação comercial, é a mesma coisa. Alguns doutrinadores gostam de utilizar ainda locação industrial. Tanto faz. Todas essas espécies querem... Quer dizer a mesma coisa. Quer dizer locação não residencial. É a mesma coisa. Então vamos parar de confusão. É isso? Olha só, atenção aqui, muita atenção para ficar didático, hein? Quando eu falo de locação comercial ou não residencial, que é a mesma coisa, que é utilizada por analogia pelo shopping center, que não tem uma analisação própria sobre o assunto. Então utiliza, sim, os fundamentos e os fundamentos e os objetos da lei 8.145 de 91, do que diz respeito à lei do inclinato, na parte de locação não residencial. O que é importante saber? Nós temos as chamadas ações locatícias. As ações locatícias são muito utilizadas em litígios, brigas de fundo de comércio. Elitígios e brigas de locação comercial. Dá muita confusão. Você sabe disso. Quando eu falo dessas ações, nós temos quatro ações importantes, previstas inclusive na lei. Que é a ação chamada ação renovatória, que tem o objetivo de renovar o contrato comercial ou não residencial compulsoriamente. Você tem esse direito toda vez que você fique no imóvel há cinco anos. Cinco anos, três anos na mesma atividade. Você tem esse direito. Precisa tomar cuidado, hein? Porque o direito é fácil de constituir. Mas tem um prazo que é fácil de você perder. Então você inquilino de imóvel comercial, cuidado. Cuidado porque você tem que ficar esperto. Se você quer renovar o contrato compulsoriamente de locação, porque você percebeu que o locador não quer renovar, você não pode perder o prazo. Porque essa ação, você tem que ter esses requisitos. Cinco anos no imóvel, três anos na mesma atividade. O contrato tem que ser escrito. E além do contrato ser escrito e determinado, prazo final, você só pode ingressar com essa ação no último ano do contrato, seis meses antes do final. Vou repetir, hein? No último ano, seis meses antes do final. Ou seja, se você não ficar esperto, não for devidamente orientado, você pode perder esse prazo, você perde esse direito. E é uma ação muito interessante. Porque é uma ação que você consegue a renovação do contrato compulsoriamente. A justiça que renova o contrato. Professor, eu acho injusta essa ação. O que eu penso, né? O humilde opinião do professor. O pequeno empresário, o médio empresário, ele precisa, o comerciante, mais o comerciante, ele precisa de uma segurança jurídica, porque senão ninguém abre empresa nesse país. Quem mais emprega nesse país? São as grandes multinacionais? Não. São os pequenos e médios comerciantes. Então ele precisa de uma segurança. Se ele não tem a segurança no objeto do negócio, que é o prédio onde ele vai exercer a função de empresário, você imagina, ninguém vai ter segurança de abrir nada. E aí não tem emprego. É isso? Então tem que ter essa segurança sim. A segunda ação que nós temos aí, claro, analisando casos concretos, né? Tem casos que é injustos, tem casos que está corretos. Sempre tem a discussão do caso concreto, né? Então analisando de uma forma geral. A segunda ação que nós temos em mente aqui é a ação revisional, que serve para diminuir ou aumentar o valor do aluguel. Então é uma ação locatícia também. Muito utilizada para diminuir ou aumentar o valor do aluguel. A terceira ação que nós temos é o despejo. Lembra você que o despejo é um gênero de várias espécies. Nós temos o despejo por falta de pagamento, temos o despejo por denúncia vazia, nós temos mais de 36 teses de despejo, hein? 36 teses de despejo, ou seja, despejo é o gênero de várias espécies. Cuidado, não existe só despejo por falta de pagamento. Também mais uma ação, locatícia. Temos mais uma, a ação de consigração de pagamento de aluguel. Essa ação de consigração de pagamento de aluguel, ação importante, quando eu não consigo pagar aluguel. Eu, inquilino, quero pagar aluguel para você, locador, e não acho você. Eu tenho dúvida para quem pagar. Você se recusa, eu deposito em juízo. São ações do direito imobiliário, são ações locatícias, do contrato de locação. Essas ações são importantes, são antigas até. Mas nós temos novidades. Então atenção agora, atenção agora. Nós temos ações novas, hein? Uma dessas ações novas na relação empresarial de locação é a ação chamada de recuperação de luva, ou reparatória de luva. É uma ação nova. Como que funciona a luva no Brasil? A luva é híbrida. Eu posso cobrar no começo? Posso. Mas na renovação do contrato, eu posso cobrar a luva? Não. Eu só posso cobrar a luva no começo, na hora que eu vou assinar o contrato de locação. Se eu já estou lá dentro do imóvel, e aí eu quero renovar o contrato, o locador não pode cobrar a luva. Mas por que a regra é essa em relação a luvas? Para que não ocorra, né? Realmente uma exploração do locador sobre o inquilino. Já pensou? Você está há cinco anos no imóvel, vou tomar baita de uma clientela, não interessa nem o ramo que você executa lá dentro do imóvel. Eu sou locador, já cobrei luva de você, 100 mil reais. Fora o aluguel mensal. Aí você fala, Júlio, eu quero renovar o contrato. Tá bom, só que eu quero 300 mil de luva. Estou vendo que você tem movimento? Olha o risco disso, né? Então, o direito não ajuda, não defende a má fé. Então, isso seria má fé, segundo a jurisprudência e a doutrina. Então, cuidado. Luva no Brasil, toma cuidado, hein? Eu só posso cobrar no início do negócio, no início do contrato de locação comercial, ou não residencial. Na renovação, fica estretamente proibido, hein? Então, se ocorrer a cobrança pelo locador, o inquilino pode ficar quietinho, no momento oportuno, ele tem até 5 anos pra fazer isso, ele faz uma ação, que chama ação reparatória de luvas. Ele quer o valor em dobro. Você me cobrou 300 mil pra renovar o contrato? Agora eu achei outro negócio, vou entregar o ponto, mas eu quero a luva de volta. Só que em dobro, porque é proibido cobrar. Então, cuidado. Luvas, como que funciona? No início do contrato, pode. No meio do contrato, na renovação do contrato, ela é proibida, ok? Então, isso é importante também. Quando eu falo da outra ação, é a ação de indenização de fundo de comércio. O Brasil reconhece, de 10 anos pra cá, o fundo de comércio. E eu defendo isso, hein? O professor é autor de um projeto de lei que nós vamos conseguir, porque tem que ter fundo de comércio, tem que ter uma legislação própria em relação ao fundo de comércio. Na verdade, hoje nós temos a doutrina e a jurisprudência, que defende isso. Mas nós temos, sim, que bater nesse projeto de lei para que exista de forma concreta o fundo de comércio, em lei. É importante isso pra evitar litígios. O que é o fundo de comércio? Você tem uma padaria, tem uma pizzaria, você tá lá 5 anos. 5 anos. Você sofreu os 3 primeiros anos, você não tinha clientes, pagava aluguel naquela dificuldade. Depois de 5 anos, você consegue atingir uma clientela. E aí, vem o locador e fala, não, não vou mais renovar o contrato, você pode sair, eu vou abrir outra coisa aí, ou minha filha quer abrir uma pizzaria também. Olha só, hein. Ou seja, 5 anos, os 2 primeiros até você tinha clientes. Né? Os 2, ou melhor, os 2 últimos, os 3 últimos. Mas o primeiro ano você não ganhou nada, você ficou segurando o negócio, você acreditava no negócio, você vai perder o seu comércio do dia pra noite. E os funcionários? O estoque? Onde que você vai? Vai guardar o estoque? Existe fundo de comércio, reconhecido pela jurisprudência e pela doutrina. Quando que eu tenho direito a esse fundo de comércio, professor? Quando você fica no imóvel, 5 anos. Presta atenção aqui, vem cá. 5 anos no imóvel, 3 anos na mesma atividade, são requisitos da ação que é renovatória, mas só os requisitos, não é copia e cola, não. Você tem o direito, sim, de pedir a indenização do fundo de comércio. É um direito seu. Claro, alguns juízes conservadores entendem que não, mas o interessante é que em recursos a gente muitas vezes consegue modificar essa decisão. Por quê? Porque muitos juízes entendem que sim, que o fundo de comércio nasce, é constituído, é algo imaterial, não consigo pegar, é um conjunto de valores. Isso? Como assim, professor? Conjunto de bens patrimoniais e extra-patrimoniais. O fundo de comércio não é só o que você investiu no imóvel. As benfeitorias que você fez no imóvel. O fundo de comércio é a sua clientela, é o seu nome, é o prejuízo causado se você perder aquele comércio. Então, o fundo de comércio ele é muito complexo, porque é um conjunto de bens materiais e imateriais. Se você conseguir provar que você ficou, vai provar com facilidade através de contato de locação escrito ou verbal, através de testemunhas e documentos, que você ficou cinco anos no imóvel, mais três anos na mesma atividade. Pode acreditar, você tem direito ao fundo de comércio. Ou seja, você pode até desocupar o imóvel, mas você, locador, vai ter que me indenizar. Quanto? Você vai ter que me indenizar. Existem várias teses para isso. Quanto que vale um fundo de comércio? Várias? Muitas? Algumas desenvolvidas por contadores, outras por economistas, outras por corredores. O fato é que em regra geral, o fundo de comércio ele vale no mínimo dez vezes o valor líquido. dez vezes o valor líquido que você ganha naquele comércio. De dez a quinze vezes. Mais ferramentas, mais expectativa de crescimento, esse é o valor. Professor, mas o locador vai se dar mal nessa? Porque o locador, ele vai alugar, vai deixar o sujeito lá cinco anos, então ele não vai conseguir tirar o sujeito com facilidade. Vai acontecer um confronto entre a legislação e a jurisprudência. Porque a legislação, a lei 8.245, ela traz um, esclarece um despejo, que é o chamado despejo por denúncia vazia. O que é o despejo por denúncia vazia? Você fica no meu imóvel no mínimo três anos. Está no contrato, eu faço um contrato e denomino três anos, trinta meses. A lei não tem nada obrigatório, a lei dá um presentinho para o locador. Isso é de 91. A sociedade muda, nós estamos falando de 91. A lei fala assim, olha, locador, se você fizer um contratinho de três anos, eu vou te dar um cruz, a hora que terminar esse contrato, você pode pedir o imóvel de volta. Essa é a tese da chamada ação de despejo por denúncia vazia. Mas o remédio, a contratese, está aqui, ah, você quer me tirar? Mas eu também estou aqui há cinco anos, três anos na mesma atividade. Então, eu quero a indenização de fundo de comércio. Então, é perfeitamente possível ser utilizado como ação, que é o correto, ou como tese de defesa. Defendo, essa tese ganha espaço, ganha corpo cada vez mais, muito reconhecida, e acredito sim que em breve vamos ter, vamos ter sim uma lei própria sobre esse assunto. Porque se o brasileiro perder o sonho, ou perder a coragem, ou não ter segurança de abrir comércio, porque sabe que o locador pode pedir a qualquer momento ao final do contrato, ninguém abre mais nada. porque já chegam os tributos, já chegam os tributos, já chegam todos os encargos, e ainda eu posso perder o comércio porque o locador resolveu vender para uma construtora, complicado, não é? Claro, nós temos o direito do locador, o direito do proprietário, mas o direito do proprietário tem que ter realmente um certo limite. porque se eu sou proprietário e não quero ter fundo de comércio, então eu vou ter que fazer o que para me defender? Faço um contrato de dois anos, faço um contrato de 30 meses e não deixo o inquilino ficar lá. Mas aí o inquilino é bom pagador, não é isso? É bom pagador? Ah, não quero ter dor de cabeça, contratar imobiliária, ah, não contratar corretor, tem que pagar comissão para o corretor de novo, vai deixando, renovação automática. Então se você deixou, você assume a responsabilidade. Se você não quer deixar, gerar fundo de comércio para o inquilino, faz um contrato de 30 meses e peça para ele, pode me devolver. Só que muitos locadores não querem fazer isso. Não querem fazer isso por quê? Porque vai gastar de novo com anúncio, imobiliária, comissão de corretor, tem medo que entre o inquilino que não pague, então vai ter que assumir o fundo de comércio. Porque se você fica cinco anos no imóvel, você criou realmente um fundo de comércio, uma clientela, e é vinculada ao ponto comercial sim. Não dá para falar que é diferente, né? Você tem uma pizzaria, você muda de lugar, talvez você acaba perdendo todos os seus clientes, ou pelo menos uma grande porcentagem, que faz toda a diferença. Tá bom? Então, existe o fundo de comércio, é reconhecido, é jurisprudencial, é doutrinário, é direito seu. Ok? Então, fique atento em relação a isso, é importante essa discussão. O fundo de comércio, existe essa discussão em relação ao aluguel, ao contrato e locação, indenização de fundo de comércio, e existe também a venda do ponto comercial, que é o fundo de comércio. É muito comum, tem corretor que é especializado só nisso, né? Vende posto de gasolina, vende lava rápido, vende padaria, vende estacionamento, não é isso? É muito comum, restaurantes, mercados, então o fundo de comércio, ele é importante sim para as transações no mercado imobiliário, movimento mercado imobiliário. Existe o reconhecimento do fundo de comércio. E com isso, eu quero chegar ao final do programa, agradeço a você, quero avisá-lo que se você, né, quiser concorrer ao livro, mande um e-mail para o professor, julio.professor.direito, tá bom? Arroba gmail.com, manda lá, quero participar do sorteio desse mês de março, e aí você vai participar do sorteio. Um abraço para você e boa semana. tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto